O que é o Estádio Olímpico? O que é o Estádio Olímpico? Observem essa. A Olimpíada já tem a sua rainha dos postais. É a nossa querida Hortência do basquete. Ela viaja sempre com todos os endereços numa listagem de etiquetas e envia tantos cartões de uma só vez quanto as cestas que acerta durante as partidas. Só ontem, em suas primeiras 24 horas de vila, comprou 78 postais. Bom, eu estou esperando um. Daqui a pouco na Manchete Esportiva você assiste mais notícias sobre a Olimpíada 92. É isso aí. Fique com a gente. Barcelona 92, oferecimento. Petrobras, do poço ao posto. O motivo é você. Bradesco Visa, o cartão olímpico. Novo Ford F1000, uma nova geração de picapes. Aspirador compacto turbo Valita, fortíssimo até no silêncio. Brama Shopping nas Olimpíadas. Número 1 é ouro. Esplêndidos. O sucesso sobe a cabeça. A partir desta segunda, muito humor nas tardes da Manchete. 1h30, o dia a dia de uma família muito louca. Tamanho família. 2h. A diversão fica por conta do Almanac. Agora em novo horário. 3h30, ao vivo, direto de Barcelona, Estados Unidos e Croácia. E as 5h15, mais um desafio no basquete masculino. Brasil e Espanha. Segunda, fique ligado aqui na Manchete. Vida, vida, vida. Vida, vida, vida. Vida, Danoninho, Danoninho. Vida, Danoninho, Danoninho. Cálcio, Vitamina, só a gente brincar. Lipídios, glicídios, protídios, cálcio, ferro, fósforo e vitamina. Por se a inteligência é tão nutritivo, Danoninho já Amanhã a gente tá pedindo esse pobre maustinho seu Danoninho alimenta com inteligência Acenda esta chama Os grandes sucessos do Tears for Fears and Tears Roll Down Já venda em CD, cassete, LP e vídeo poligrã Drama Shop apresenta o encontro número 1 da MPB Rio Show Festival Prepare o seu coração 31 de julho, estreia com Simone Dei Mato Grosso, Rafael Rabelo, Nanavas Concelos, Carlinhos Brown Rio Show Festival, Rio Centro 31 de julho a 9 de agosto Promoção, Jornal O Globo Ingressos a preços populares Nas lojas de classificados O Globo E postos Itaipava Eu aprendi primeiramente a cantar com minha mãe E sobretudo aprendi a gostar de cantar com ela Porque ela cantava muito em casa E eu aprendi isso com ela E cantar a mesma coisa Como se fosse uma coisa de prazer Como vocês sabem, faço 50 anos em agosto Eu vou fazer 50 anos